Amami, Thamban, Tharima, Di Deva Muito bem, temos uma pergunta aqui boa que eu acho que cabe porque não tem ainda nenhum vídeo sobre ronco no canal, se especificamente vai depois eu tiro desse vídeo e coloco lá Vamos lá! A ronco e a Ayurveda Do ponto de vista do Ayurveda, basicamente uma perturbação de vata mas também pode ter a ver com o capa em algum grau Do ponto de vista ocidental, o ronco tende a acontecer de uma forma mais facilitada quando você está dormindo de barriga para cima Do ponto de vista do Ayurveda, pessoas com perturbação de vata no geral não deveriam dormir com a barriga para cima Então, anota aí Para pessoas com mais calor no corpo, com o pita mais proeminente teoricamente, ou dormir sobre o lado direito, sobre a axila direita, vamos colocar assim ou de barriga para cima, tende a ser aceitável Então, pessoas com mais Pessoas com excesso de calor no corpo, dormir sobre o lado direito ou de barriga para cima, tende a ser mais aceitável Pessoas com mais perturbação de vata Dormir sobre o lado direito do corpo pode esfriar demais o corpo, tem que ver se vai dar certo Nesses casos, dormir um pouco de tempo sobre o lado esquerdo Vai ajudar a esquentar o corpo Dormir um pouco sobre o lado direito vai ajudar a esfriar o corpo Pessoas com perturbação de vata, via de regra, deveriam não dormir um pouco de um lado, um pouco de outro Um pouco de um lado, um pouco de outro Um pouco de um lado, um pouco de outro Então, dormir sobre o lado esquerdo o tempo todo é recomendável para pessoas com mais questões de capa Que podem emagrecer mais Pessoas com perturbação de capa também poderiam dormir de barriga para cima Mas isso, às vezes, vai dar algum problema de ronco ali Não tanto pela questão do vata, mas porque o muco pode ser que torne a respiração um pouco mais difícil Ok? Quem dorme bem mesmo, gente, de barriga para cima, sem o menor problema É a galera com o pita mais consistente Tá? Então, de uma forma simplificada, no livro de Ayurveda vai aparecer Dormir para o lado direito, mais recomendável para a galera mais pita Dormir para o lado esquerdo para a galera mais capa E o vata meio que virando uma hora para um lado e um lado para o outro Ok? Agora, as razões que podem estar causando ronco O ronco pode estar sendo causado por uma posição inadequada da cabeça O ronco pode estar acontecendo também por um processo de falta de alongamento da cervical Então, quanto mais a sua cervical encurta Mais você fica com o queixo proeminente para cima Mais o ato de roncar se torna natural Remédio iógico número 1 para o processo de ronco Respiração Ujjayi Aquela respiração um pouco mais contraída da glote Respiração do Darth Vader Onde a pessoa induz o processo de sono Sem que ele se torne super cozinhado O ronco é uma super cozinhada do Ujjayi O Ujjayi é um ronco que meio que todo mundo faz antes de dormir Só que ele é num nível não audível pelo vizinho Ok? Então, o ronco é um estado disfuncional, exacerbado de uma condição necessária para desligar o cérebro Se esse botão está funcionando mal Sabe aquele botão de elevador que você aperta mais fundo para ver se chama? Esse é o ronco Ok? Se a gente aprende a fazer algumas respirações do Jai Ou sentado antes de deitar Ou mesmo na cama Isso vai tender a diminuir a necessidade do ronco Ok? É claro que tem a ver com jantar e comer demais também Mas, enquanto a gente está deitado A gente deveria estar fazendo um pouco dessa respiração Que é uma respiração onde a traqueia fica um pouco mais comprimida O ar vai um pouco mais para trás da garganta E isso estimula alguma parte do cérebro que seja Que ajuda o nosso sistema parasimpático a ficar mais proeminente Ok? Então, o problema não é o problema do ronco O problema é a falta do Jai Como é que se escreve o Jai? Na média você vai ver o JJAY Como sendo a forma que vai aparecer na internet Ok? Essa respiração pessoal da Ashtanga faz também Mas nesse processo de sono É um nano neném É para ser uma respiração o Jai bem suave Não adianta eu fazer aqui no vídeo em si Porque não vai dar para escutar Mas ele fica parecido com aquele som do Darth Vader Que se eu fizer de boca aberta vai ficar o somzinho Diminui esse som para um décimo disso De boca fechada Respiração pelo nariz Essa é a respiração que a gente deveria fazer Para ajudar a acalmar o nosso sistema nervoso Problemas do ronco Vai fazer com que o nosso sistema respiratório resseque Respirar pela boca É uma coisa que pode ajudar o pita Mas na média vai atrapalhar todo mundo Então fazer natação e instrumentos de sopro São coisas razoavelmente boas Para quando o corpo está hiper quente Porque respirar pela boca Tocar gaita Fazer natação Instrumentos de sopro e etc Todas essas coisas colocam o ar Na média mais frio para dentro do corpo Porque as narinas tendem a esquentar o ar Ok? E ressecar também Então uma das coisas que vai acontecer com pessoas que roncam É o sistema de rejuvenescimento do sono Ficar mais disfuncional Algumas pessoas vão botar umas técnicas um pouco mais audazes De botar umas faixas na boca mais modaça antes de dormir Por mais que você não esteja roncando Teu vata não vai estar muito feliz com isso Ok? Teu sistema nervoso não vai estar relaxado Agora uma das coisas que é importante da gente se observar sobre o ronco também É o quanto que a gente está bucejando direito A gente ainda vai chegar nessa sessão de bucejo Por enquanto vocês podem bucejar sem o mamastê puxar a orelha de vocês Mas daqui a pouco a gente vai ter orientação de tipo Vai bucejar? Estica o braço, estica o corpo Estica o máximo que der Para fazer com que esse processo de troca de gases Ele relaxe o sistema nervoso Ok? Anota aí Fica uma frase, nota de rodapé Você buceja porque era para você estar dormindo e não estar, caceta Quando o teu sistema está meio que morrendo Ou seja, ele está querendo dormir e você não está Ele fala assim Olha, não tem energia para te deixar de pé Se você tiver que ficar de pé ou sentado Você vai ter que bucejar Porque eu estou com um nível de oxigênio aqui muito baixo Ok? Você acordar e dar uma espreguiçada É uma coisa Mas ficar toda hora bucejando Toda hora bucejando Significa que tem muito gás carbônico no sistema E ele está meio... Ele era para estar na horizontal Então Na medida em que a gente não vai bucejando direito A gente tende a perder um controle Assim sabe Controle sobre a micção Do tipo Começa a fazer xixi na cama Não bucejar também pode ser um dos fatores que causam um ronco Ok? Um outro aspecto que pode ajudar a diminuir o ronco É botar peso no corpo Botar saquinho de areia Pode ser aqueles negócios de botar no olho Sabe? Cheirosinho Com cheiro de lavanda Ou qualquer coisa assim Que ajuda a ter a sensação de compressão Ter lençóis ou edredões que sejam densos Que eles pressionem o seu corpo Sobre a cama Também pode diminuir a situação de ronco É claro que visitar um otorrinolaringologista E ver se tem alguma coisa que está fisicamente obstruída Também tem seu valor Mas do ponto de vista helvético Você pode ter uma obstrução elétrica Sem que isso chegue a um nível físico Que o otorrinolar vai virar e falar Não, você não está com nada Mecanicamente te atrapalhando Ok? E por fim Nath Chodan é um bom companheiro Certo? Você fazer um pouco de Nath Chodan Antes de dormir na forma Anoloma Viloma Só fazendo fluxo através das narinas Sem escutar um Mozart Ou um Bach Qualquer coisa que não seja Que ajude você a entrar Em um estado meditativo Ok? Aí pergunta E quando o Ayurvedente dorme ao lado Da outra pessoa que ronca E não quer saber de Ujjay Aí meu bem Você Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manda o nosso Até aí Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Adiós Obrigado.